Música Passo a palavra agora ao capitão Eduardo Joaio. Eu gostaria de homenagear um líder sindical que faleceu em São Paulo há dois dias, José Embraim. Com a primeira greve, uma ditadura em 68, parou São Paulo. Ibraim esteve comigo preso 30 dias na UBAN. E eu sou testemunha, caso vocês precisem, que ele foi sementado os 30 dias. Pode anotar, eu vou depor lá em Brasília, onde for, que Ibraim foi massacrado. Todo dia ele voltava, oito da noite, ensanguentado. Agora, a vez dos outros, a vez dos outros. Ameaçavam a gente. Tinha vários diretores de ginecato, etc. Eu estava junto lá. Não sei porquê, mas estava. Fiquei, ficamos 30 dias. Eu saí para o DOPS. Ele ficou preso ainda, não sei o destino dele. Mas, todo dia ele era massacrado porque ele não falava nada. Só pode ser isso. Certo? Então, eu quero homenagear o José Embraim. Ele merece o nosso apreço. Foi um lutador tenaz. Fundou o PT, não sou do PT, sou do PDT. Ele fundou o PT junto com o Lula, depois foi para o outro partido. Mas, em 68, 50 anos atrás, praticamente. Então, esse homem merece homenagear. Eu queria falar sobre os advogados, porque eu tenho que prestar homenagem a dois advogados. Eu, em 64, já fui processado, fiquei 120 dias incomunicável na Fortaleza Santa Cruz. Não sei porquê, General Montanha, etc. Isso é passado. E muitos advogados defendiam a gente. Quando chegou em 68, desapareceram os advogados. E duas pessoas frequentavam o Tribunal Superior Militar. Eu ia lá duas vezes por semana. Depois. O doutor Modesto da Silveira e a dona Rose Cardoso. Eu acho que precisava ser destimido naquele tempo. Depois de 68, precisava ser destimido. É ou não é, Rose? Você não fala, você é quietinha. Mas, quando eu vi a nomeação dela para o conselho, eu fiquei muito satisfeito. Que é a pessoa que lutou intransigentemente. Essas são as homenagens. Além dos outros que já morreram, já passaram, Brigadeiro Teixeira, várias pessoas que honraram a farda. Na verdade, o golpe está armado desde a Segunda Guerra Mundial. Eles derrubaram o Getúlio, constituído com o Getúlio. E, quando o Getúlio ganhou a eleição, eles tentaram derrubar novamente. Quem? O Cordeiro de Faria, que tinha sido promovido com 40 anos a general. E outros tentaram, armaram para derrubar o Getúlio e botar a direita. Porque isso era a ordem de Washington. Eles conseguiram que o presidente da república se suicidasse. Isso é inédito. Eu acho que é inédito na história do mundo. O presidente da república se suicidou e deixou uma carta, testamento contando o que tinha. O Juscelino foi um Deus nos acuda para subir. Houve o 11 de novembro, compartilhei com honra. E o Brasil foi o primeiro país no mundo, não foram os árabes, não foram os árabes. Foi o primeiro país no mundo a sequestrar avião. Está errado, está certo o nosso aviador aí? Chama-se o Burnier. Burnier que matou, torturando o filho do professor que era casado com a filha da costureira. Esqueci o nome. Arrastando no trator. Quer dizer, esse morreu na cama com extrema unção dada e com o posto de Marechal, correspondente a Marechal. O Burnier não morreu. Você que é da aerológica pode corrigir. Então, esse é o pagamento. O que eu acho, a gente pode falar aqui em leis, em constituição e tal, mas a má vontade para atender os aniciados, a mudança da lei, dos estatutos militares para os estatutos aniciados, isso que é o fundamental. E o reclamo da comissão e não ter tomado atitude nisso. Você vai numa repartição militar, você é tratado como um páreo, seja quem for. Eu tenho total liberdade, fui primeiro aluno em todos os lugares de curso. Na Fundação Getúlio Vargas, após procurar emprego, três anos consegui um emprego, porque eu fui primeiro aluno no curso de administração de empresa lá, dois anos. E não é que no dia, veio a I-5, a I-5 muda muito. Vão lá e pedem a admissão. Eu tenho a carta, eu como... Não, sou político, pedi a admissão dizendo a razão. E apresentei a doutora Alimbedo. Então, eles perseguiram e perseguem ainda hoje, ainda hoje a perseguição é a mesma. Só que ele foi a repartição militar, é que não sabe disso. Está aqui o Donneres, está aqui várias pessoas. Isso é que é importante. Nós estávamos em 1964. Fomos demitir em 1964, está tudo militares para a gente. Isso está preso no Supremo Tribunal Federal. Esse Supremo que o indivíduo fala que conseguiu dar isenção de ICMS para voo de avião e negou, negou expressamente para ônibus. Quer dizer, o pobre paga, o rico não paga. Pouca gente sabe disso. Que daqui eu vou à Fortaleza, eu pago ICMS de ônibus, mas eu não pago de avião. É um privilégio, não é? A classe dominante aqui é... Ele é o gosso. Quer dizer, o Brasil se diferencia desses outros países porque ele não aplica a lei. Não aplica a lei. Você vê na Argentina, na Bolívia, na Venezuela, você aplica a lei. Estão aí com uma onda contra a Venezuela, o PIG. O Kennedy ganhou do Nixon 1%. Roubado. O Nixon não quis dizer. A máfia apoiou o Kennedy. Pouca gente sabe. Não lembra mais. Essa é a verdade. Quer dizer, a eleição mais limpa que existe no mundo, não sou eu que digo, é o Jimmy Carter, é a da venezuelana. Porque eles conferem o que o Brizola queria aqui, eles conferem na Venezuela. O Carter tem direito a impugnar e conferir o voto impresso que é posto na urna. Além do posto... O Brizola não foi o segundo público em 29%. O Garuda pode ser esse de 0,2%. Não conseguimos nada na justiça. Aqui quiseram roubar o Brizola. A questão... Eu peço à comissão que se preocupe. O tratamento é igualitário. E que o Supremo, que tem lá o falante e tal, que se apresenta o remúlio, não se sente em cima do processo. Tem que ter prazo. Todo mundo tem prazo. Você vai fazer uma defesa, você venceu o prazo e não entra a sua defesa. Agora, o julgamento não tem. Logo, o julgamento que é o jurídico brasileiro, exemplo pro mundo. Não tem. Ele tá com um mandato de segurança feito por um auxiliar do Brizola, muito bom. O nome do advogado. O nome do advogado. Tá lá, parado. E não. Agora fico procurando isso, procurando aquilo. Siqueira Castro. Hein? Siqueira Castro. Siqueira Castro. Excelente advogado. Advogado brilhante. Tá lá no Supremo. Não, o indivíduo não julga. Ele tem direito. Então, ele põe quatro, cinco anos. O que interessa é o Supremo, o que deve dar algum benefício. Ainda é intelectual. Mas deve dar algum benefício. Eles não julgam. Se julgar o Estatuto dos Militares, que eles tiraram a gente do Estatuto dos Militares. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei o que eu sou. Estatuto do Estado. Isso nunca existiu no Brasil. O nosso amigo, Burnet, cometeu, roubou o avião, matou, morreu com extrema unção. Esse continua. Vai para o céu. A família dele já sabe direitinho. Qualquer assistência. Não, mas eu estou dizendo isso. Eu sou contra o... Eu acho que a Força Armada gasta 80% do que ganha em pessoal. Eu sou contra isso. Eu, pessoalmente. Mas o direito é esse. O direito é a Constituição Central, que foi rasgada. Ficam falando em Itaipu. Itaipu, uma vergonha. Custou três vezes o preço de Itaipu. Ela... Houve engenheiros militares, inclusive, que quiseram construir para Itaipu 80 quilômetros acima, em território brasileiro. No Senado foi um toque de caixa para passar do gás. Agora, a gente vê o coitado do Médicos querendo fazer a neta herdeira dele. É a verdade. Eu podia discutir. O Baeri colocou muito bem o problema da lei, da legalidade, etc. Trabalho. A gente não podia trabalhar. Você arranjava emprego e ia lá e pedia demissão. Quem é que vai indenizar isso? Quem é que vai indenizar isso? E depois, existe muito claro no regulamento militar, na lei militar. Eu estudei na escola militar. Que a transgressão, a mando do superior não é punida. Mas o crime cometido por mando do superior, o indivíduo é conivente. E houve vários crimes aí cometidos. Crimes e o superior daí. Tem que punir também, limpar-se a gente. Não adianta achar que esses generais, como falar, eu falo porque sou superior a eles em termos intelectuais. Eles não vão fazer. Eles vão fazer é punir, discriminar a nós. Nós somos discriminados. Eu estou já no fim, estou com o rio avariado, mas não tem nada. Mas eu quero dizer, o que tem que fazer a comissão, e acredito que a Rosa teve a coragem de frequentar o tribunal. Quando ninguém frequentava, você e o Modesto, eu sou testemunho colar, tem que enfrentar isso, passar a produzir. O vai lá, não, por que que não pode voar? Mas incapaz, tecnicamente, não. Então não pode voar, por que que não pode voar? E esse que, o boneco, roubou o avião, deu exemplo para o mundo, ensinou o mundo a sequestrar avião. Primeiro sequestrador, ele, como é que vai ser? Morreu na cama, com a família ao lado, o padre rezando, mandando ele para o céu. Quer dizer, minha fala é diferente da maioria aqui. Eu não venho expor a qualidade que o senhor tem mais do que direito, a comissão é ótima, a Rosa glorifica essa comissão. Então, o que eu venho expor é a realidade da gente. Você vai no Ministério, chegou leproso ali, trata como leproso, só falta botar o sininho no peito para receberem você. E não dão nada, e não dão nada, e não tem nada. Ah, requer, 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 requer. Não, tem que querer, é ver o que é o direito, dar o direito. Nada de artigo tal, artigo tal, é o direito. O primeiro direito que tem que dar é o estatuto dos militares. Nós somos militares, eles foram militares. A tradição, tirando o 35, é de anistia. E anistia, o indivíduo voltava ao estatuto militar e voltava para o serviço militar. A Revolução de 30 é que nenhum general aderiu. Teve que nomear o tenente coronel Góes Monteiro para comandar tudo, porque o general não aderiu à Revolução de 30. Essa que é a verdade. E eles continuam. Agora querem minar o país, minam o país. E o senhor Fernando Henrique faz as leis que interessam a ele. Tudo mentira. O povo é enganado constantemente. 47% do imposto de renda vai para os estados e municípios pela Constituição de 1988. 43% do IPI vai para os municípios e estados. A União foi esvaziada. Você voltou. O D. Pedro conseguiu a União, Caxias, etc. Os estados não. Aí o Getúlio queimou as bandeiras dos estados. A Unificação Nacional. E a Constituição de 88, ela termina. Os ricos foram beneficiados. Os pagavam zero a cem de imposto de renda. Agora paga zero a 26,5. Quem é os 26,5? De quem é? Meu? Seu? Não. É dos ricos. Isso que é verdade. Nós temos que impor a lei. A lei é clara. A comissão de anistia foi bem escolhida, na minha opinião. Pessoas que eu conheço, você e ela, são pessoas que eu conheço. Agora, aplicar o que está no Supremo Tribunal, o Senado, aplicar. Depois, as filigranas, eu quero dar uma luta por si. E não ficar atrás de advogacia de filigrana por aí. Muito obrigado. 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 Obrigado.